Salve, salve, galera! Aqui é o Palio of Air e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, gente, hoje eu vim aqui rapidinho fazer um vídeo pra vocês. Como vocês viram aí no início, né? Vocês viram a comparação de gráfico do jogo. Onde eu vou ensinar pra vocês a configurar os gráficos do jogo pelos arquivos pra deixar o jogo mais bonito, mas também não tão... não mais pesado, né? Porque dentro do Dead Body Light você só tem as três opções de colocar no... as opções, acho que são quatro, na verdade, né? De baixo, médio, alto e ultra. E pronto! Você não pode escolher se você quer, sei lá, deixar as sombras no baixo, que sombra é uma coisa que pesa muito nos jogos. Ou a vegetação no baixo, que também é outra coisa que pesa muito nos jogos. Ou deixar a textura no ultra, porque não pesa tanto assim, só se você tiver pouca memória RAM de vídeo. Enfim, você não tem essas opções. Você é obrigado a ficar preso no preset. E isso é ruim, porque às vezes você quer uma textura alta, mas você não quer prejudicar tanto o seu desempenho botando as sombras tão altas. E sombras altas também deixam o jogo mais escuro. Então, às vezes, você não quer isso. Então, pra isso, eu vim aqui ensinar vocês a configurar. É bem simples, é bem rapidinho. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é apertar a tecla Windows mais R no seu teclado. E aí, você vai digitar aqui, vai aparecer esse negocinho de executar aqui, o executar. E você vai digitar AppData, tudo junto. E aí, você bota OK. Nisso que você botar OK, você vai abrir essa pasta aqui. E aí, você vai vir em Local. Procura Dead by Daylight. E aqui, você vai vir em Saved, Config. E aqui, você vai ter Windows No Editor e EGS. No meu caso, eu tenho os dois, porque eu tenho... Se o seu DBD for da Epic Games, você vai vir em EGS. E se for da Steam, você vai vir em Windows No Editor. Eu tenho os dois, e tanto faz em qual dos dois você vai. Você só vai vir aqui no que você quiser. E vai achar o arquivo GameUsersettings.ini, né? Pra quem viu o meu vídeo ensinando a tirar o limite de FPS e otimizar o Dead by Daylight. Sabe, já sabe chegar nisso aqui direitinho, né? Eu vou deixar o card aqui, caso você não saiba como tirar o limite de FPS. Tirar o Vsync e deixar o seu jogo mais leve também. Mas, enfim, esse aqui não é o vídeo pra isso. Mas, eu vou vir em GameUsersettings.ini e abrir ele. E isso, vocês já estão vendo aqui logo de cara, né? Vocês vão olhar pra isso daqui, ó. O Scaliability Groups. E é isso aqui que você vai mexer. Como vocês podem ver aqui, ó. Tem distância de visão, anti-aliasing, sombras, pós-processamento, textura, efeitos, poliagem, shading, né? Que seria o sombreamento, mas sem ser sombra. E as animações. E basicamente isso aqui é muito simples. O 0 significa low, né? Baixo. O 1 significa médio. O 2 significa alto. E o 3 significa ultra. Então, aqui você vai configurar do jeito que você achar melhor. Você pode entrar lá no tutorial do jogo. Entrar no jogo, ver como fica melhor pra você o seu desempenho, né? Pra... Pro seu gosto pessoal. Eu vivo mexendo nisso aqui, porque tem hora que eu quero deixar o jogo mais bonito. Tem hora que ele não tá tão... Porque quando eu, às vezes, eu tô em live. Aí fica pesado. Aí eu vou lá e tia. Às vezes não, né? Na maioria das vezes eu tô em live. Inclusive, provavelmente agora eu devo estar em live na buia. Então, passa lá pra seguir e também me assistir pra não perder. Tá muito divertido. As lives são muito divertidas. Também se inscreve pra não perder mais dicas, gameplays, tutoriales, tudo mais que a gente tem aqui no canal. Mas, enfim, em live, né? O jogo fica mais pesado. Então, às vezes, eu configuro aqui, testo e tá de boa. Quando eu vou abrir live, ele fica pesado. Aí eu tenho que vir aqui e diminuir isso daqui. Porque senão fica ruim. Né? Inclusive, essa configuração que eu tô usando agora, né? Que vocês estão vendo aqui. Eu vou testar hoje na live e ver se vai ficar bom. Se ficar ruim, eu vou diminuir algumas coisas aqui. E é a vida. Mas, basicamente é isso, né? Então, vamos supor que você tenha uma placa de vídeo com bastante memória de vídeo. Mas ela não seja tão potente. Ou então, o jogo esteja mal pra você. Cara, só deixa tudo no baixo. Tudo no zero. E deixa a textura no ultra. Que você vai ficar tranquilo. Agora, se você tem um PC bom e não liga muito, pode botar tudo no 3. Ou então, bota tudo menos a sombra no 3. Porque sombra deixa o jogo mais escuro também. Enfim, isso aí vai de você. E você vai futucando aí, vendo qual fica mais bonito e com mais desempenho, né? Uma qualidade melhor pra você. Essa resolução aqui também é a proporção de resolução, né? A taxa de resolução. Você também pode mexer nisso daqui pra deixar o jogo mais leve. Se você estiver muito ruim, né? O jogo estiver muito mal, travando muito e tal. Você tenta diminuir isso daqui pra deixar o jogo com uma resolução mais baixa. Ele vai ficar mais feio, né? Mas também vai ficar mais leve pra você. Mas, bom, gente. É isso. Esse foi o tutorial aqui. Falei que ia ser bem curtinho, ensinando vocês a configurar o jogo. Isso aqui você tem que ir testando e vendo qual fica melhor pra você. Aqui eu uso isso daqui, né? Você vai futucando aí e vendo. Se você gostou, deixa aquele like aí, se inscreve, pra não perder mais vídeos assim. Me segue lá na buia pra não perder as lives. E também me segue nas redes sociais pra não perder mais nada do canal. Mas é isso, gente. Vejo vocês num próximo vídeo ou nas lives. Valeu, falôs. Tchau. Tchau. Tchau.